Música! Isso é do Moreno, isso é do Moreno. Só a minha entrada. A música vai tocar bem ou vai tocar bem? Vai! Isso foi, 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 isso foi. E te faz que ser maturidade, e te faz que ser maturidade. E te faz que ser maturidade, e te faz que ser maturidade. Leandro, Leandro, você não sabe se comportar, Leandro. A música é essa, Leandro, a minha entrada é mesmo essa, é uma pessoa séria. Olha, banda, seja bem-vinda. Obrigada, Eduja. Ai, muito obrigada. Nós vamos começar um bocadinho, porque tu tens muitas novidades, não é? Para partilhar connosco, não é? Algumas, não, não sei algumas delas, mas... Sabes todas, não é? Sabes todas, todas as novidades. Olha, é gero que tu estás a passar por uma fase incrível, não é? A nível profissional. As pessoas conhecem, não é? Tu conquistaste o nosso coração no Conversas no Quintal. É a eterna menina Luena, não é? É verdade, é verdade. A menina Luena cresceu, não é? Está uma senhora. Está uma senhora, está uma mulher. Mas o teatro, a arte, não é? É a tua essência. Tu és uma mulher artista, não é? Atualmente és empresária, não é? Tens os salões Vaudeléia, não é? Que divides aí o teu tempo entre os salões e a arte. Mas desta arte já se foram 25 anos, não é? Tu estás a comemorar 25 anos de carreira e decidiste comemorar de uma forma diferente. Diferente e igual, não é? Porque também vou estar em palco, não é? Sim. Mas é, 25 anos, comecei com 12 anos na escola e já lá vão 25 anos. E não podia ser diferente sem estar em palco a comemorar e claro com as minhas pessoas. E tu és uma delas. E vamos estar em palco para podermos então brindar esses 25 anos de muito trabalho, muita resiliência e conquistas também. Isso. E para não passar assim só com mais um espetáculo, eu decidi lançar o livro que seria um contributo ou vai ser um contributo desses 25 anos porque acho que depois de 25 anos nós passamos a ser referências na nossa área. Então é importante que os jovens possam ter alguma base de dados para saber como nós pensávamos nesta época no que concerna a nossa arte, que é o teatro. Daí vou lançar o Guia Básico para Iniciantes de Teatro que é um livro para contribuir para aquelas pessoas que não percebem nada sobre teatro. Até para nós que às vezes estamos a fazer um determinado trabalho e queremos ir pesquisar um bocadinho mais sobre o que é básico sobre teatro. Podemos ter então o livro. Exatamente. Olha, é bonito ver porque atualmente... Eu vou pedir a minha produção. Mas, Ia, podes, por favor... Podes chegar aqui? Muito obrigada. Senhora. Vamos aqui partilhar com vocês. Eu tenho aqui comigo o livro em mãos, não é? O Guia Básico para Iniciantes de Teatro. Ele vai ser lançado no dia 4. Já neste domingo. Já neste domingo, no CCB, a atividade começa às 15h, que é a abertura das portas. Mas o espetáculo em si começa às 16h. Então, eu vou fazer a apresentação do livro logo no início. Depois passa a peça teatral e, no final, eu vou autografar os livros. Exato. Olha, uma das particularidades que tu tens é o facto de seres muito criativa, não é? As pessoas conhecem esse teu lado super criativo. E este espetáculo, o espetáculo das Vedetas, que foi exatamente escolhido... Eu sou suspeita para falar sobre o espetáculo, não é? Ele foi escolhido por ser um espetáculo que fala mesmo sobre a vida dos atores. Que tipo de espetáculo é que as pessoas vão ver no domingo? O que é que vai ter de diferente do que já passou há 5 anos, não é? Qual é a grande novidade que o público vai esperar neste domingo, Wanda? Este espetáculo é um espetáculo muito especial. É um espetáculo que saiu em 2015, quando a Eduza completou 10 anos de carreira. Olha só como o mundo é maravilhoso e o universo conspira. Agora eu, a completar 25, fomos buscar esse espetáculo. Porque é um espetáculo que não está só aí por estar. É um espetáculo que fala realmente do que é ser ator. Estou a comemorar os 25 anos de atriz, de teatro. E fomos buscar essa peça porque ela retrata exatamente o nosso dia-a-dia. As atrizes que sonham em ser grandes estrelas. É uma comédia maravilhosa de duas amigas. E conta um bocadinho desse nosso meio, da falsidade, dos castings, o medo que nós temos de fazer os castings, a questão de serem provados, os testes, fazeres um castings, achar que vais ficar com o personagem que tu fizeste o teste e depois tu dá um outro personagem. As peripécias dentro do meio artístico. A amiga que não é amiga, que na verdade quer ficar com o teu personagem. Então nós vamos retratar o nosso mundo de uma forma muito cômica e muito deliciosa. Acho que as Vedetas é um dos melhores espetáculos que eu já participei. Eu amo o espetáculo, as Vedetas. E eu acredito que o público vai gostar muito. Quem viu em 2015 vai ver algumas atualizações muito sutis. Porque 2015 para 2021 sofremos uma alteraçãozinha de 1500 coisas. Entrou o Covid e o mundo transformou-se nesses seis anos. Então vamos fazer umas pequenas alterações, mas nada que mexa com a essência do espetáculo. Olha, e esses aspectos que vão ser abordados no espetáculo é uma realidade de atores, mas que muitas outras pessoas nas suas áreas também vão identificar-se muito. Exatamente. Nós temos aqui alguns vídeos separados para partilhar com todos vocês e para vocês verem um bocadinho dentro do trabalho que está a ser feito para então dar um espetáculo de qualidade do domingo. Vamos ver. Aqui algumas imagens do espetáculo quando foi feito em 2015 e é um bocadinho do que as pessoas vão ver. Na versão corporal, sente-se aí uma proeminência na parte da frente. Depois de cinco anos... O passado... Sim, não somos as mesmas. Em termos técnicos e profissionais estamos mais maduras como atrizes, mas em termos corporais... Tu estás ótima. Tu estás maravilhosa. Olha, nós temos mais. Temos aqui mais um vídeo para partilhar com vocês. Vamos ver. Hoje vem que é nossa festa. Hoje eu estou querendo te pegar de novo. Hoje ninguém dorme em casa. Hoje vai ser meu brinquedo. Hoje porque eu quero te pegar gostoso. Hoje você não escapa. É aqui a compilação de algumas fotografias do espetáculo que foi visto então em 2015. Então de algumas imagens do que vocês vão poder ver no domingo. Mas uma das coisas que muito chamou a atenção desta vez foi a forma como o espetáculo foi comunicado. Porque começando assim com vídeos pelas redes sociais, vimos duas atrizes numa vertente completamente diferente. O rap foi escolhido para começar a comunicação do espetáculo. Nós temos aqui um vídeo de 2021 e eu estou no 16 ainda. Vamos ver e depois a banda vem falando sobre essa nova forma, não é? Essa maneira diferente de comunicar o espetáculo às vedetas. Vamos ver. 775 atores. E só 738 tem trabalho. 739. Fiz um casting com uma pasta dentrífica e na terça-feira faço figuras. Não, acabamos de ver o vídeo ainda de 2015. Mas eu quero ver um outro vídeo, Regi. Vamos por outro. Vamos ver o vídeo mais atualizado. Porque eu falei aqui sobre o facto da comunicação ter sido feita de forma diferente. Foi um espetáculo que as pessoas já viram em 2015. Mas entretanto tinha de ter aí um incremento diferente para este ano. Exatamente. Olha, só para o pessoal lá em casa perceber que eu admiro muito esta mulher. a capacidade que nós temos. O ser ator, nós temos uma profissão que nos dá a possibilidade de ser todas as outras profissões e tudo o que nós quisermos fazer, até de galinha, de porco. Nós temos as ferramentas para trabalharmos e poder representar qualquer tipo de personagem. E a forma como tu apresentaste, tem duas atrizes. Agora estás nas vestes de apresentadora. E a forma como tu separas as águas é fantástico. Eu sou tua fá. Mas exatamente, eu acho que era importante, olha, o vídeo está ali. era importante. Olha, nós temos... Vamos ver primeiro, é melhor. Vamos ver. Não, podemos ver. Vamos ver primeiro, para vocês perceberem do que acabou de estar a falar. Depois nós seguimos aqui com a nossa conversa. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. vocês, não é? Verem essas duas atrizes. Todo mundo conhece, não é? O perfil das atrizes. E, de repente, nunca as viram, não é? A repara aí. E, de repente, é isto. Pum, não é? Exatamente. A estratégia de Martinho tinha que ser diferente. E no nível, para podermos mostrar ao público o nível de crescimento que tivemos também. E numa vertente que nunca fomos vistas. Porque falar de vedetas, quando estás a falar de vedetas, é alguém que já chegou no nível máximo do profissionalismo. Ela é uma vedeta. Quer dizer que ela é a mãe grande desta área. Ou são as mães grandes. Então, eu pensei, como é que eu posso comunicar de forma a voltar a apresentar esse espetáculo? Porque, em 2015, nós tivemos também, foi um rompimento e um início de uma forma de comunicar diferente. As vedetas também começaram um movimento com os projetos na parte do Martinho de vender espetáculos totalmente diferente. E eu disse, ok, se foi a peça que deu o ponto de partida para estratégias de Martins de frente, como vender o espetáculo de teatro, como é que eu vou me reinventar para 2021 eu consegui chamar a atenção das pessoas para um espetáculo que já passou em 2015. Então, por que não meter as atrizes numa vertente que o público nunca viu? Isso. Nós já fizemos de tudo um pouco. Eu já fiz de mãe, de tia, da mocinha. Como é que eles vão nos olhar e dizer, puxa, superaram as minhas expectativas. Como é que nunca nos viram e agora vão ver, não é? Então, tive a ideia, comuniquei à equipa, a Idusa e o resto da equipa, mostrei a ideia e vocês adoraram. Então, e aí começamos a trabalhar na parte da comunicação e no conteúdo todo para podermos compor os teasers para a publicidade. Exatamente. Mostrei aí a versatilidade que os atores têm. Exatamente. É um bocadinho disso que se queria passar também. Banda, vamos aqui voltar um bocadinho para o Guia Básico, para iniciantes de teatro. Quando é que tu sentes a necessidade de lançar este Guia Básico? Nós já temos alguns artistas que lançaram conteúdos para teatro. O Mena Brandes lançou dois volumes sobre a história do teatro angolano. Tivemos também outros artistas que... O Leo. Exato. O Leo também já lançou conteúdo para teatro, mas nunca nenhuma mulher ligada ao teatro lançou um conteúdo sobre teatro, não é? Uma atriz. Então, tu foste a primeira a lançar um conteúdo de teatro. Por que é que tu sentiste essa necessidade? Eduza, porque na parte em que eu conto a minha história, eu falo muito acerca do... Toda pessoa que começa a fazer teatro em Angola tem uma dificuldade muito grande de encontrar conteúdos que fala do teatro, da forma muito básica. O Mena Brandes, no seu volume 1 e volume 2 sobre o teatro, a geração do teatro, ele conta um bocadinho como é que foi o percurso da história do teatro angolano, mas é importante aquela pessoa que está a começar ter o que é básico sobre o teatro. Claro que agora temos o Google, temos vários sites para investigação, mas com este livro ele tem o básico, é como se fosse um dicionário do que é fazer teatro, o que é o palco, o que é o ator, o que é o ensinador, como está dividido o palco, aquela coisa que é básica para se saber. Ok, eu não entendo nada sobre teatro, gostaria de fazer, vou ler o guia básico para principiantes de teatro, vou ter o que é básico. Daí eu posso continuar a investigar muito mais e a trabalhar, ou fico por aí, até para aquelas pessoas que vão assistir e gostam de assistir teatro, vão conseguir saber o básico, vão chegar na sala de teatro e vão saber, olha, agora estão a usar a parte X, ela está na esquerda baixa. São coisas que são importantes para as pessoas saberem, porque nós temos um déficit muito grande do que é conteúdo nosso para várias áreas, não falo só para o teatro. E também porque eu gostaria que as pessoas, quando tivessem que lembrar da minha passagem por esse mundo, ou não, da minha trajetória, o meu caminho pelo mundo artístico, conseguissem saber que em 2021 a Wanda pensava desta forma. Isso. Porque daqui a dois, três anos eu não vou ser a mesma. Quem me conheceu há cinco anos atrás, eu já não sou a mesma mulher, já não sou a mesma artista. Então, é importante ter este conteúdo, esse legado deixado aí bonitinho, que ela pensava assim, daqui a uns cinco anos eu pode ser que vou lançar um outro, já vou ter uma outra forma de pensar e olhar o teatro. Percebe, Zé Duza? Então, eu acho que é importante documentar as nossas etapas para que contemos a nossa história da forma certa e deixar o legado da forma certa. Para que as futuras gerações possam usufruir exatamente disto. Que tem, só talento não é suficiente para que o ator interprete um personagem no teatro com sucesso. É preciso treinamento e técnica, não é? Isso é muito importante. É verdade. Temos muitas pessoas. Por exemplo, uma coisa que acontece, nós estamos inseridas em vários projetos e convidamos muitas pessoas, às vezes, no cariz comercial, convidamos pessoas que nunca fizeram teatro, aconteceu, elas não precisam de homens. O Calado já participou, o Gilmário, apesar que o Gilmário é ator, veio do teatro. E eu olho para essas pessoas e digo, ok, elas não podem sair com a ideia de que fazer teatro é memorizar um texto, subir em palco e já é ator. Não, tem técnicas. Então, é importante tu estudar primeiro, depois de estudar vão-te dar outras técnicas. Podes até ficar três meses, quatro, mas não podes sair da mesma forma que tu entraste. Exatamente. E acho que este guia básico também vem para isso. É para que essas pessoas que forem convidadas a partir de agora tenham esse conhecimento básico sobre teatro, possam viver essa aventura de apresentar um espetáculo ou outro, mas que depois, quando partirem para as suas vidas, fazerem as suas coisas, tenham pelo menos o que é básico sobre teatro nas suas cabeças e para levarem para a vida. Exato. O que ajudas, por exemplo, é que tu tiveste o contributo para o lançamento do livro, relativamente à editora, porque as pessoas lá em casa podem, se calhar, querer saber e ter mais informação. Eu vejo aqui literáfrica. A literáfrica. A literáfrica. Foi uma coisa muito engraçada, porque eu tinha feito guião, isso em 2017, tinha feito um... não chama-se guião, é um faiciclo. Um faiciclozico, né? Eu tinha umas 30 páginas onde eu meti o que é básico para saber sobre teatro. Fiz uma pesquisa, porque isso é praticamente um ensaio. Isso foi em que ano? Isso em 2017. 2017, né? 2017, 2018. 2018. E eu tirei vários pensólogos, que já têm definições sobre teatro, e fiz um pequeno faiciclo para poder levar para os projetos e dar assim nos atores que iam participando. Quando tivemos agora na quarentena, em março do ano passado, eu conheci o João Canda, que tinha visto o Elas não precisam de homens através de algumas coisinhas que foram postas nas redes sociais e ficou interessado em levar o espetáculo para o Brasil. Estava tudo certo, tudo negociado. Nós íamos ir para o Brasil com as meninas, ou elas não precisam de homens. Mas surgiu o Covid dia 27. E ficámos em quarentena. Como tínhamos muito tempo, tempo demais, há quem usou bem esse tempo. Aproveitei e, uma vez, a mexer no computador, vi o faiciclo, né? O teste no computador. Eu disse, por que não melhorar? Até porque eu tenho tempo agora. Então, eu aumentei a minha história, né? E voltei a meter mais algumas definições, alguns conselhos. E, a cada definição, fui dando o meu parceiro. O que é que eu, como atriz, penso acerca disso. Quando dei conta, já tinha setenta páginas. E, num dia, o Canda convidou-me a fazer um live, que era para falar acerca mesmo da ida das Duelas não precisam de homens para o Brasil e falar sobre teatro no geral. Eu falei, eu disse, olha, por acaso não atendi aquela hora porque estava a escrever. Estavas a escrever o quê? Não, é um faiciclo que eu estou a compor para futuros projetos. O Canda é o fazedor de cultura também. O Canda é um angolano que vive em São Paulo e que é um impulsionador da cultura africana em São Paulo. Ele tem feito trabalhos fantásticos no Brasil, em que leva, porque sabemos que o Brasil é um continente, é latino, né, América Latina. É latina, não é? Exato. É América Latina, mas, praticamente, as raízes são africanas. Exato. E eles consomem muito do que é de África. E o Canda tem feito um trabalho muito grande. E ele tem uma editora que é a Literáfrica, que edita vários livros de contos africanos para levar aquele povo que tem muita sede do que é a origem deles. Exato. Ele disse, olha, manda o texto, eu vou ler e vou ver se dá para publicar. Ele leu e disse, olha, Wanda, tu tens aí um livro. Ok. Vamos trabalhar. E foi aí o suporte. Vamos trabalhar. E lá saiu o Guia Básico. Exato. Olha, Guia Básico para iniciar neste teatro. Lindo, lindo, lindo. Eu quero tentar agora perceber, Wanda, as pessoas olham para ti. Tu és uma grande inspiração para muitos jovens, não é? E não só. Pessoas que querem começar também no teatro. Qual é a tua visão do nosso teatro atualmente e a tua visão para o futuro, aquilo que tu queres? Nesse momento, os jovens atores que nos acompanham, não é? Por que é que eles não devem desistir de ser atores? Olha, Eduza, quando começamos em 2015, já há um tempo separadas do teatro, porque eu pelo menos não tinha tempo de estar inserida num grupo de teatro e seguir o que é o regulamento normal. ensaiar toda semana, no final de semana apresentações, porque eu depois estava a trabalhar na televisão, tinha outras responsabilidades e eu não conseguia e estava um bocadinho ausente dos palcos. Quando tu surgiste com a Shindeka no projeto As Vedetas, em 2015, eu achei uau, maravilhoso. Eu posso não estar sempre, mas quando surgirem projetos individuais eu posso participar. E com isso começou um movimento que hoje existem várias outras produtoras, não é? Como a Bucos Produções e outras produtoras que surgiram depois de terem começado esse movimento, que começaram a fazer teatro e dinamizaram este lado da cultura angolana. E eu fiquei feliz porque criamos um movimento que deu continuidade. Isso. Em não falar do teatro agora, na atualidade, eu sinto-me feliz porque o movimento está ali. De tempo em tempo temos peças de teatro. E faço parte desse movimento. E faço parte desse movimento. E mesmo que não tenhamos uma sala virada propriamente para o teatro, mas a vontade é tanta de fazer que estamos em teatros, auditórios, adaptámonos à realidade que temos, mas a vontade é grande de fazer e continuamos a fazer. Então posso dizer que o teatro está de saúde. O Horizonte Singamban de mais de 30 anos não parou. E se não parou é porque existe um motivo para não parar. É porque existe trabalho, existe vontade. Então o teatro está de saúde. Estamos à procura de mais condições para trabalhar. Mais força de vontade nós temos. E o teatro para o futuro é um teatro que nós estamos a tentar agora bolar um projeto mais coeso em que vamos começar a documentar as peças que já têm muitos anos, como do Etulene, do Horizonte Singamban, do Julo. Eu quero fazer uma recolha desse material para documentar, para levar à biblioteca do CEART, que é a Escola de Formação Artística, para que as pessoas que queiram começar a montar essas peças que já passaram muito tempo possam ir recorrer a esses guiões. E vamos continuar a trabalhar, Eduza. Não vamos parar. O teatro do futuro somos nós. E se nós temos vontade, então vai existir teatro com qualidade. Exatamente. Lembram-me que quando começámos não tínhamos escolas de teatro aqui no nosso país. Hoje já existe o CEART, não é? Aqui bem pertinho da televisão pública angola, aqui no Camama, e também o ISART, não é? Que é o Instituto Superior de Artes. Estás a pensar em alguma coisa, por exemplo, porque há estudantes de teatro no CEART, por exemplo? Estou sim. De marcar algum encontro? De eles estarem em contato? Amanhã eu vou lá às 9 horas, vou levar o exemplar. Boa! Para que possam ter na biblioteca do CEART e os alunos de teatro possam fazer investigações no livro, porque acho que é importante termos isso tudo na base de dados, porque não adianta lançar, fazer o lançamento no domingo e o pessoal que está a estudar propriamente teatro não tem este livro. Então amanhã vou levar ao CEART e oferecer à biblioteca. Sim, senhora. Olha que bom! Sim, senhora. Então este livro ainda vai andar. Com certeza começa por Luanda, mas o objetivo eu acredito que seja então para espalhar pelas 18 províncias do nosso país, não é? Exatamente. Depois de sair aqui em Luanda, agora no dia 4, no domingo, vamos então sentar com a equipa e vamos bolar a parte das províncias. Boa! Olha, Vandinha, é sempre um prazer receber-te, mas vamos lá convidar a todo mundo para domingo estarmos todos juntos no CCB. Eu tenho, Regina, nós temos aqui nas nossas imagens, eu vi passar ali o cartaz, não é, de domingo, há um cartaz aí que tem assim a informação para as pessoas verem lá em casa e aproveitar então também convidar a todo mundo para que neste domingo já esteja no CCB a partir das 15 horas. Exatamente, quero convidar a todo o pessoal lá em casa que acompanha esses 25 anos, começaram uma V muito pequenina, que estejam lá em peso no domingo, os bilhetes estão a ser vendidos nos salões Valdeléia Cabeleireiros, no Chamavo e no Patriota, também estão a ser comercializados pela Amarilha Hambúrguer, é só ligar que eles levam a TCI. Temos também os bilhetes online, é só entrar no moveon.com ou ir para a minha página do Instagram, lá tem o link, clicar vai diretamente no ingresso online e temos o contato do motoboy, caso não consiga fazer nenhum desses meios pode ligar para o motoboy diretamente. Eu não tenho bem a certeza, mas acredito que é o 923-532211, se não estou em erro. Mas qualquer coisinha também é só ir na publicação ou no Platina Line ou qualquer que tenha publicado, está lá os contactos todos bonitinhos para comprarem. Desculpas, vocês não vão ter. Grande receio, Wanda. Estamos a viver a pandemia da Covid-19. Sabemos que as medidas... Todas as medidas apautiladas. As pessoas podem ter um certo receio porque o CCB realmente é muito grande, mas não estamos a comercializar o número exato da sala porque não podemos. Temos o decreto presidencial que é só mesmo 50% da sala e nós vamos ter 50% de 50% porque a sala é enorme e nós vamos dar o espaço de duas cadeiras e uma fila intermédia. A sala foi escolhida para que possamos ter mesmo bastante espaço porque às vezes é um espetáculo que não pode ser feito a céu aberto, numa sala aberta. Então tem que ser numa sala que tenha condições por causa das luzes e toda a iluminação e tudo em volta. Mas a sala vai ter muita pouca gente, só mesmo para estarmos à vontade de poder respirar e ventilar melhor. Vamos ter também os túneis de desinfestação. Desinfestação feliz? Exatamente. Vão ter. Vai ter ambulância, vai ter a delegação de saúde, vai ter a polícia, vai ter tudo bonitinho lá para vos receber. Vai ter gel, vai ter máscaras também em prontidão, mas a autorresponsabilidade é importante. Leva a sua máscara, leva o seu gel e vamos juntos fazer a festa. Vai ser muito bonito. Sim, senhora. Então já este domingo, a partir das 15h, eu vou lá estar com certeza. Of course. Of course. E vocês não podem mesmo perder Wanda Pedro, não é? Obrigada. Ai meu Deus, como é que ela consegue encontrar tempo para tanta coisa, empresária, atriz e epa, incrível, né? Eu só vou dizer que é bem estranho assim, tipo, já queria a mana. Estar aqui com a sua sister é um bocadinho complicado. Certo. Mas um beijinho. Olha, o nosso tempo aqui voou. Nós queríamos ler mensagens contigo, mas não vamos conseguir porque o tempo voou. Mas nós ainda vamos ver, não é? Se depois do intervalo eu vou ler pelo menos duas, não é? Tchau.